Olha que romântica essa cortina. Essa é cortina de cozinha, Amar? Cortina de cozinha, fabricação própria, romântica e várias cores. Graça, hein? Tem uns tapetinhos super transados, né? A gente tem todo um complemento, colcha, tapete, mantas. Joia! E tem as capas. Aliás, é o carro-chefe, fábrica das capas, com a capa que veste o seu sofá. Tá vendo só? Serve para qualquer modelo de sofá? Qualquer modelo. E se acaso nossa capa não vestir, nós somos a única fábrica em São Paulo que fazemos em cima do seu sofá. Perfeito! Quanto custa uma capa como essa? Acredita, 3 de 35 reais, Cláudia? É uma? O conjunto, 3 e 2 lugares. 3 e 2 lugares por quanto? 3 de 35 nessa malha americana. Agora, essa que você está vendo é outro preço, porque é lançamento e está muito legal. Quero que você venha conhecer as bicolores. Aí você joga uma almofadinha no sofá revestido e está novo de novo. Quanto custa cada almofada? Uma almofada a 7 reais. É só a fábrica das capas que faz isso. Prontinha, já com enchimento, com zíper para você poder lavar. E olha, está precisando de cortina? Cortina na sua casa. Essa engorgurão, ela mede 2,80. Por? Para a casa toda, 3 de 15 reais. Você acredita nisso? 3 de 15 reais. Engorgurão, hein? E tem outras cores? Tenho vários tons dela, pronta entrega. É uma beleza. Agora aqui, olha, um chale também deixa o sofá mais charmoso, né? De repente você quer colocar uma peça diferente, quer deixar a casa com aspecto novo. Chale com duas almofadas por apenas? Continua 35 reais a loucura, Cláudia. É barato, né? A fábrica das capas te esperando em vários shoppings. Tem Noel Dourado, Lester e Canduva, Fashion Brás e Golden de São Bernardo do Campo. Telefone 6721-5488. Fábrica das capas também faz sob encomenda. É só correr pra cá. Corre pra cá. Tchau. Tchau.